O pastor Fábio fala lá na casa Nós vamos para a rocha Mas agora a sair A casa fica toda leve Porque se nós fazemos parte daqui Volta em certeza que vocês já fazem parte Da nossa vida Quando a gente vem aqui é uma alegria tremenda Eu quero fazer uma pergunta pra você Você já viu o milagre de Deus? Você já viu o milagre? Então nessa noite eu quero apresentar pra você 38 milagres de Deus Daquilo aqui deu o milagre de Deus Se você nunca viu um milagre Você nunca viu um filho Daquilo aqui deu o milagre de Deus Homens que estavam esquecidos Que estavam desprezados Mas Jesus foi lá na sarjeta Pegou na minha mão Pegou na mão dos meus irmãos Nos herdeu, nos renovou, nos transformou E nos encheu do Espírito Santo E aqui nessa noite eu quero dizer pra você A esperança meu querido A luta, a prova Mas dá uma vitória Preparada pra mim Pra você Eu quero apresentar essa noite Salmo 5, 3, versículo 6 Vai lá Ele é que o pó Ele é que o pó O pó E o necessitado das ruínas Estão nessa noite Eu e meus irmãos aqui Nós éramos o pó A necessitada Nós éramos o cara O ser esquecido Mas nessa noite Vamos lá na nossa Um beijo Vamos lá na nossa Eu e meus irmãos aqui Buscar o cerco de um barco E talvez Que ele quer de amar O que ele quer de amar O que ele quer de amar Que ele quer de amar O que ele quer de amar O que ele quer de amar E a do Nós estamos em uma vez em vez, mas o Senhor é o nosso meio, e o Senhor é o meu lado, para a nossa alegria, para a nossa alegria, para a nossa alegria. Um dia, um dia, o Senhor é o meu lado, para a nossa alegria, para a nossa alegria, para a nossa alegria, para a nossa alegria, para a nossa alegria. O caro seco de uma hora igual é Onde nem a mais pudesse marcar O que há no mundo por ter Sua voz vai brindar Vocês! Olha, olha, olha Olha o caralho, olha o caralho A favorita! E o canto de uma vez Mas o Senhor vai brindar E o Senhor vai brindar Com o caralho, olha o caralho Para nossa alegria Para nossa alegria E o Senhor vai brindar O Senhor vai brindar Com o caralho, olha o caralho E o caralho, olha o caralho E o caralho O caralho E o caralho E o caralho E o caralho Onde ninguém jamais Pudesse imaginar Que o caralho E o caralho E o caralho E o caralho Obrigado.